Mas se vier, pode ter certeza que vai ser a facção que eu vou jogar. Tá, vou ocupar aqui, né? Que não foi fácil, a gente tem que rushar lá pra chegar na... Na nossa capital. Martela não. Último baluarte dos dao e não teve sorte dessa vez. Mas ele certamente voltará em busca de vingança. Eu tô com o Grombrindo, ó. Tem que botar o seu pavor e lutar contra canões. Talismã da preservação. Reluzente talismã da preservação, qual for a portadora, a capacidade de resistir a ferimentos fatais. A guarda quepra, a guarda da tumba. Com duas armas, essa guarda da tumba de elite, espalha um novo nível de terror no campo de guerra. Tal qual o Besor Esqueleto Carnívoro, cujo nome eles ostentam. Mussa, obrigado pelo foco, já bem-vindo. E aqui a gente coloca... Essa guarda da tumba agora. Nehekata rises from the sun. Vou aumentar o spoiler pós-batalha aqui, pra pegar bastante dinheirinhos. E colocar aterramento. Ao flingar seu cajado do canalizador arcano no solo, um arcanista versado pode aterrar ou enlaçar os ventos e diminuir sua chance de errar a magia. Chance de erro de magia base menos 15%. Show. Minha dynastia reina supremo. Minha dynastia reina supremo. Minha dynastia reina no próximo turno eu já tenho... Mal ou menos como me defender dele aqui. Quanto que voado você tem? Duas só. Cinco? Então esses um, dois, três, quatro... E sei lá onde está o outro. Provavelmente é aqueles dois ali de cima. Seria também legal o Nagashi ter alguma mecânica que ele pudesse reanimar os campeões dele, né? Por exemplo, o Arca era um dos campeões de Nagashi que morreu. O Krell era um dos campeões de Nagashi também que morreu, né? Tudo que ele reanimou, essa galera aí. Então juntar a guarda de elite de Nagashi aí. Alguma mecânica dele pra fazer isso. Ele é foda. Por favor, que ele não alcance a cidade nesse turno, cara. Vou puxar tanta unidade no próximo turno, se ele não acercar agora. Tá, ele precisa atacar um povoado pequeno ali. E eu vou tentar defender, porque o exército dele não está tão forte. Observe as nossas chamas. E também que eu quero machucar o exército dele o máximo possível. A gente tem 2.500 pontos pra gastar. Então vamos ver o que a gente faz aí. Fora que ele tem relâmpago, né? Só isso que... Ah, não. Isso aqui é da peste, tá. Muito boa. Agora vamos lá tentar defender essa... Bagaceira aqui, né? Tem duas tores aqui. Só que vai ser muito ruim defender aqui. O que eu poderia fazer? Talvez fechar aqui. Com bloqueio. Aí... Aqui só tem uma entrada, né? Essa torre aqui... A dona explosiva vai ajudar bastante. Não posso perder esse ponto aqui. E aí aqui eu posso colocar outra torre... Uma torre de 500 aqui, talvez. Aí eu posso tirar esse negócio aqui. Talvez tem que colocar mais uma torre. A outra torre fica onde? Aqui atrás? A outra fica aqui na frente. Uma torre aqui. Onde fica a outra? Aqui? Aqui não vai ajudar muita coisa. Acho que o bagulho é fazer de 500 aqui mesmo. Aí vocês vão levar lá pra fora pra gente... Flanquear eles, né? Antes que chegue esse reforço. Aqui... Eu não posso perder essa entrada aqui. A gente vai perder o ponto principal. Para lá... Flanquear ele. Fala, Arthur. Boa noite. Falou pela presença aí. Flanquear ele. 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 Boa noite Acho que é isso gente Seria bom usar isso para evitar perder esse ponto aqui, para não perder esse ponto de liderança, mas ali vai ser um pouco dificil Usar Asafute Halshulti Bahmanhar O que você vai fazer? Com o nosso Usar Temzã Usar 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 Kizan Usar Pode voltar para cá. Quanto tempo dos reforços? 16 segundos? Você vem para cá. Nossa, essa chama está comendo a gente. A gente não vai ter nem tropa suficiente para ativar o Shabit. Lula para mim. Lula para mim. O que é isso? Estou chegando com essas chamas, talvez dê para segurar esse cantinho aqui Dá uma força aqui, volta aqui um arqueiro O que é que foi? Vamos ver o choro da pesada Ah, se bem que estão voltando uma galera aí, fica aí mesmo tirando eles Eu já tenho um O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se eu conseguir vocar o Shabit daquele lado que está vindo os reforços, acho que é mais uma chance de segurar aquele ponto ali. Vira aqui nesse lança chamas. O que é isso? O que é isso? Quase lá! Aosha 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 Ele tá pegando minha tora aqui velho Ele tá pegando minha tora Aosha 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 Eu consegui segurar ele a tempo aqui Finalmente ele fugiu Agora eles matam essa ratalhada como se fosse nada Aqui foi, vamos pra lá, aqui tem mais gente Pode pegar os corredores noturnos que estão fugindo aí Sai daí arqueiro A voz está calma, levemente cansada pelo mesmo Acelera o carrinho aí mano E aí O legal que eu acabei de ver que parece que reseta o... O Medidor dos Lidaton agora, conforme a batalha passa, é muito bom. O Medidor dos Lidaton agora, conforme a batalha passa. O Medidor dos Lidaton nunca duvidei. Salve pelo Shabit, é claro demais. O Medidor dos Lidaton. O Carroade representou também, matou pra caralho. É que parece que o Shabit virou de uma habilidade exército. É aquele que os demônios do Caos tem muito agora no Armor 3 nesse mod. Aí o Shabit fica resetando toda vez. Se você soltar essa habilidade deserta e reseta de novo. Igual é com os demônios, acho justo. Eu não vou passar aquele cara ali enferrando, então deixa. Ah, pra mim foi vitória heróica isso aqui. Ok, vamos colocar aqui... Não é só isso de vaso? Vou pegar tesoura então. Some daqui, meu. Agora eles estão ferrados, porque meu exército vai recrutar horrores no próximo turno. Ah! Sim! Para batalhar com o Criador de deuses! Vou pegar a marcha sem parar. Peguei mais um movimento para bater no outro agora. Lide com isso, ratinho, apenas lide com isso. Agora a gente vai até a planilha dos cães ali, que provavelmente é ali que eles estão. E pega mais dois arqueiros, quatro piqueiros. Feitor da frota-tumba. O feitor chicoteia os marinheiros e esqueletos, como se eles já não fossem obedientes e incansáveis o bastante. Pois adiante há um mundo a ser conquistado. Usou a opção de prisioneiro pós-batalha marchar sem parar. Acontece o movimento mais 10%. Maravilha. Aí meu necroteto tá vindo aí também. Maravilha também, mas é iterou. Esse mago acho que deve ser para renomear também, né? Deixa eu ver já, para liberar espaço de nome Não sei se esse é o nome que pediram, mas está Salsicha aqui Sei lá, está Salsicha, cadê minha múmia? Então, vai Salsicha Mais escravos! Eu preciso mais! Mais escravos! Eu preciso mais! Mais escravos! Eu preciso mais escravos! A bandeira de guerra é um estandarte histórico, a gente já viu muito sangue em batalhas, a prova da infinidade da guerra Força da arma é mais 8%, a lotar contra tudo e tudo contra todos Liderança mais 8% e força de projétil mais 8% Audacioso Esse indivíduo é irreverente diante de situações que fazem com pessoas normais hesitarem Liderança mais 5% e bônus de vestida mais 5% Província garantida, show! Yoshi ancestral foi de base Ninguém mandou me atacar Ninguém mandou me atacar, né? Grande ritual Mais 5% para sacerdotes lich Todos os personagens E você coloca... A gente pega mais vaso Pode não parecer que é muita coisa agora, mas no final a gente é presa de vaso Liderança mais 5% Liderança mais 5% Liderança mais 5% Liderança mais 5% Aqui, agora, a gente pode melhorar essa técnica e pegar a carruagem, né? Artigos de bronze O brilho das carruagens de Nerekaranas é fruto do trabalho magistral dos bronzeiros Que aí já fica nesse esquema pra gente recrutar coisa melhor E aqui dá pra gente colocar... Com a arnição, né? E dá pra melhorar o dinheirinho aqui também, se quiser Aventar um build de cinquenta aí só, mas tá bom Distrito funerário, agora a morte é mais que um negócio, é um estilo de vida No momento não tem nenhum herói disponível Ah, tem esse carinha aqui Não esqueci o meu nome dele Deixa eu ver se tem mais alguém É... Lampião Lampião Ou... Reencarnado Pronto Ok... Tem que atacar a gente de surpresa, agora eu consigo lidar com esses ratos aí, né? Tem que atender Tem que atender Tem que atender O que não é? Tem que atender Mas por todos nós não querem me atacar Mas já estou com o Carruagem, então para brigar com o Elva da Floresta é mais tranquilo. Dá para fazer mais um turno e por hoje eu encerro que já deu a hora. Sacerdote maldito. O maior propósito do Sacerdote Elixir é servir aos anseios imortais do rei. A caissone deveria ser o anátema desta ordem, porém o membro dela nos traiu ao conspirar com o rei da turma rival. Vamos proceder. Pega essa chance de ignorá-lo. Deixa eu falar de tergiversar. No final das contas, todos estão fadados a servir a um soberano desvivo, não importa qual. Show. Os nobres de Kämre ainda desfrutam de muito poder e prestígio, mesmo após a morte. Inativa em província com baixo controle. Até aqui é a nossa província ainda. Vem até aqui. Os Skaven acham que fugiram de mim. Está até mais forte que o do Kateps, exército Skaven. Vem para cá, Kateps... O Kämre vem! É melhor melhorar, por isso que tem três cidades, porque... Wok! Aừng, mas não. O Kämre põe. O Kämre põe ao bimbo. Não liberou esses Bastet não? Eu fiz a tecnologia... Eu cancelei, é o que estava fazendo. Ah é porque não tinha mais dinheiro, eu precisava de mil. Faz sentido O bom dessa região do Katepe é que tem essa montanha fazendo uma muralha natural pra você, contando que você não esteja brigando com alguém que usa subterrâneo, no caso os Skaven e toda essa galera aí, não vou aceitar não, depois eu vou bater em você provavelmente, aí essa muralha natural é muito boa, porque os caras tem que dar a maior volta pra te pegar Ah, vou mais uns turnos, vai, tá de boa Só porque eu estou empolgado jogando Venho pra cá, é muito estranho que não está expondo corrupção aqui, corrupção vampírica, vampírica, não tem vampiro aqui, mas não tem corrupção Skaven Vai ser liberado umas guardas da Toma Nova, aí, o de Alabarda Ok, tem alguém aqui? Claro que tem Ué, o Xabit não tem agressor de ser? Vem jogar uma praga na minha cidade aqui, que aparentemente é condicionado, jogar praga em morto-vivo O D nation de frequência É importante es Ducham e verendo mais É importante ter Snyder Ele pelo fluxo O Dane De Não tem mais É É Isso É É na primeira dinastia a primeira dinastia o povo em draclan morreu sacerdotismo irmã de sacerdotes de bast bast é a deusa dos gatos da graça e do amor todos os nerricarianos que são amados ou desejam ser amados na vida após a morte dizem que são bombificados é dizem que tem um gato bombificado cuidadosamente junto a eles eu já peguei algumas vezes não precisa de novo vem vindo pra cá aqui tem que ter alguma coisa você pode pôr reposição tira um destete aqui entra você no exército entra você no exército isso é tudo todos vão morrer destruí-los destruí-los lutem para o Criador de Deus eu o tiro eu o tiro desceu reto ali pra cima deles Ímpeto indomável Ah, se bem que você tem o Shabish no exército, né? É bom a gente colocar esse daqui pra curar os construtos Restaurar É preciso de habilidade para superar os muros da morte e vincular as almas que ali estão Porém, como tudo na vida, a prática leva pra perfeição E aqui pode colocar o patrulheiro em marcha e caminho por além da alma Astrocopas não hesitam na batalha, pois acreditam na promessa de uma vida gloriosa após a morte, digna de um guerreiro valente Ganho de experiência por turno para unidade, mais 75 E efeito da ordem de liderança, mais 5 para o senhor e do exército A ordem pública está sendo um probleminha, hein? Em todas as províncias Grand Hylophant Grande Hylophant Gar-te-bi É óbvio que você vai pedir paz, né, porque você é louco. Dá até vontade de aceitar, pegar esses 2.000, Silvia. Fala o que tem a ratinha aqui pra não precisar colonizar e gastar dinheiro. Fala o que tem a ratinha aqui. Fala! Atacamento de spoiler para a batalha em 15% e ainda assim não vem nada. O que é isso? O que é isso? Pode colocar agora Esse daqui Reanimação de montaria As montarias abatidas podem despertar na repugnante desvida Para serem domadas, assim como seus montadores Liderança mais 6, ataque corpo a corpo mais 6 Para cavaleiros de Nerekara Arqueiros e esqueletos montados, carruagem esqueleto E carruagem de arqueiros e esqueletos Aqui vamos colocar Guardião dos Feitiços Guardião dos Feitiços Ou aqui Pode ser exílio Cuidado, criaturas do mal O mago lança uma esfera de pura luz Para banir os inimigos da magia branca E você pode colocar a parasita espiritual O mago estende sua mão negra em direção ao inimigo Escolhido, drenando seu espírito através de feitiçaria corrompida Eu procuro Para liberar o Shabit Arqueiro Para liberar o Shabit Arqueiro Para liberar o Shabit Arqueiro É uma boa Estátuas de Pact Que o deus dos céus e da justiça abençoe os guerreiros que caminham em seu nome Vamo lá Pode ser Depois eu melhoro usar o level 3 Calt Vamos para a morada de Bistura Eskara Que com certeza tem Skyev aqui também Tem que pegar o Shabit Arqueiro 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 Vamos lá. Ok, estou demolido. Aqui, vou fazer essa parada aqui. Obelisco. Obelisco se agiganta no horizonte, lançando um olhar punitivo a todos que se põem diante de sua sombra. Só para pegar essa ordem pública aí. Aqui no monte a mesma coisa. Reposição de novo. Reposição de seu rei, escravos. Reposição de seu rei, escravos. Derrota corajosa, não vou fazer batalha não, mas eu faço ela amanhã. Se bem que eu não consigo atacar agora também, mas amanhã eu faço ela de qualquer jeito. Nota aqui, amanhã eu.